Música Seja bem-vindo a mais um programa Voz da Assembleia de Deus Que Deus possa te abençoar, te proteger, te guardar e realizar o milagre na sua vida através do nosso programa E hoje você vai conferir 14º Criança Feliz na Ieadan, aqui no Auditório Canaã Conferência de Jovens, Congresso de Capelania e uma viagem missionária até a Vila de Moura E nesse momento vamos abrir o coração e os lábios para louvar o nome do Senhor com o hino da harpa cristã O clarim que chama os crentes, a batalha já soou Cristo à frente do seu povo, o mundo que dom já conquistou O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou Vencendo vem Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, 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 glória Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu o rei Jesus Quero convidar a igreja Coloque sempre O Senhor está neste lugar Aleluia Somos vencedores Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu o rei Jesus Louvado, adorado e exaltado seja o nome do nosso Deus que o Zinho da Arpa Cristã com certeza sempre vai fazer a diferença no nosso meio, na Assembleia de Deus e você que tem uma Arpa Cristã sempre você vai acompanhar a nossa programação aqui no Voz da Assembleia de Deus cantando os hinos da Arpa Cristã que coisa maravilhosa, né? E neste momento nós vamos acompanhar conferir o 14º Criança Feliz são 14 anos de programação do Dia das Crianças aqui na IADAM confira agora essa matéria Príncipes e princesas deixaram a tarde do último sábado ainda mais alegre e colorida uma homenagem para todas as crianças Esta é a 14ª edição do Criança Feliz com tema Mega Rede Príncipes e Princesas realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas sob a coordenação dos pastores Fernando Marinho e Rejane Marcelino Essa geração vai ser a melhor geração desse século e essa geração vai glorificar o nome do Senhor A festa contou com a participação da cantora Jéssica Kiddes do Rio de Janeiro que fez a criançada sair do lugar e adorar com muita alegria A turminha do hip hop deu um show à parte E uma peça contando a história da Rainha Esther foi encenada pelo Ministério Kiddesitim Representando todos os vovôs e vovóis O presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Pastor Jonatas Câmara e sua esposa, a primeira-dama Ana Lúcia Câmara levaram a netinha Ana Bel para curtir e aproveitar a tarde do Criança Feliz Assim Senhor, como nessa história maravilhosa Esther foi fiel a Ti, ó Deus, e exaltada Que neste momento abençoe todas as crianças que estão aqui Senhor, os príncipes e as princesas do Senhor Sejam cheios do Teu Espírito Santo Que Tu batizes com o Espírito Santo e com o fogo Que Tu as use ainda em terra e idade Com palavras de profecia, com dores espirituais E acima de tudo, Senhor, com obediência, Senhor Tu é pronto Glória a Deus pela vida do pastor Fernando e todos os pastores de crianças da nossa Ieadan Linda festa realizada aqui no 14º Criança Feliz com o tema Príncipes e Princesas Lembrando que não só a Sembra de Deus participa, mas várias denominações Pessoas de todo o Amazonas trazem os seus filhos, as suas crianças Para participar dessa grande festa aqui no Auditório Canaã todos os anos Deus abençoe vocês, parabéns por essa linda festa E agora você vai acompanhar uma linda matéria, na verdade Da Conferência Jovem que aconteceu aqui na cidade de Manaus Na Zona Oeste, na nossa Ieadan E quem pregou a palavra de Deus foram dois pregadores abençoados da nova geração Pastor Tiago Câmara e Pastor Felipe Câmara Acompanhe agora Viva o seu chamado Esse foi o tema da Conferência Jovem Realizada pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus Área 181 Zona Oeste de Manaus Liderada pelo Pastor Darlan Barbosa Deus tem nos visitado de uma forma tremenda e poderosa Só tenho a agradecer ao Senhor Agradecer ao nosso Pastor Presidente, Pastor Jônatas Desejar um abraço da Área 181 Área 181, meu Pastor É sua área, é sua igreja O Senhor é bem-vindo nesse lugar E foi tremendo, tem sido tremendo E só temos a agradecer ao Senhor Entre os convidados e representando a bancada parlamentar da Igreja na Amazonas Estava o vereador Joel São Silva Todos nós estamos sentindo a responsabilidade e ao mesmo tempo O amor de poder servir ao Senhor e de ter se chamado no nosso coração Que é pregar o Evangelho do Senhor Jesus a toda criatura Foram três dias de festa com as participações do Pastor Felipe Câmara Da Igreja Assembleia de Deus em São José dos Campos, São Paulo E do Pastor Tiago Câmara, Diretor-Geral da TV Boas Novas no Amazonas O que nós vimos aqui é uma pena, a vontade é poder abrir a televisão E trazer todos vocês aqui para sentir a alegria, a dinâmica, a energia desse lugar O que Deus fez na vida desses jovens Uma conferência que eu sou chamado, vá para o campo E foi uma bênção E aqui está um amazonense também, de coração Amo essa terra, essa cidade E deixar um abraço para o meu pastor Pastor Jonatas, foi quem me batizou Foi quem me ordenou o ministério E hoje estou lá em São José dos Campos cuidando de 20 mil pessoas 180 tempos E se hoje existe algum êxito disso Tem que voltar para o início, para a raiz E é impossível escrever essa história sem honrar a vida de um homem de Deus Que me levou às águas, me levou ao ministério Um abraço tio, te amo muito Hoje, Deus falou profundamente conosco Quando eu estive aqui ministrando a palavra de Deus Para a honra e glória do Senhor Jesus E graças a Deus Fiz a missão, entreguei aqui Só não entreguei o meu chamado aqui Mas o chamado continua Mas a palavra foi entregue aos nossos corações Que possamos nos fortalecer Que o chamado já está em nós E só basta escolhermos o que queremos para seguir Deus abençoe no nome de Jesus Um beijo no seu coração Para os jovens presentes A gratidão por poder receber da parte de Deus Uma palavra especial Parabéns a todos os jovens da Zona Oeste de Manaus Somos jovens Somos a Assembleia de Deus Linda conferência Parabéns para vocês Parabéns ao nosso pastor Que é diretor-geral da Boas Novas no Amazonas Pastor Tiago Câmara Que pregou essa palavra poderosa Ungida E também o pastor Felipe Câmara Que pregador abençoado Não só no Amazonas Mas em todo o Brasil E Deus tem usado Pastor Felipe Que Deus abençoe vocês Em nome do Senhor Jesus Jovens Eu vos escolhi Porque seus fortes Diz a palavra de Deus E nesse momento Você vai conferir Uma matéria abençoada Sobre uma conferência De capelania Que aconteceu aqui Na congregação Canã Confira agora O Conselho de Capelania Evangelica Interdenominacional Nacional E Internacional No Amazonas Realizou nos dias 25 e 26 de setembro O primeiro congresso E lançamento Do registro Do Conselho De Capelania No Amazonas Cicei AM A abertura Ficou por conta Do Ministério E louvou Boas Novas Que abrilhantou O evento Abra os sonhos Do meu coração Abra os sonhos Do meu coração É de ver É de ver O evento contou com a participação De várias igrejas cristãs E autoridades eclesiásticas E parlamentares Dentre eles O pastor e vereador Mauri Colares Representando o DEM Foi um dos preletores Do congresso Nós louvamos a Deus Porque isso congrega Reúne várias lideranças Várias dominações evangélicas De um trabalho Que vem sendo realizado Nos presídios Nos hospitais Muitas das vezes Nas escolas também Públicas Nas ruas Em vários locais da cidade Pregando o evangelho Levando uma mensagem De transformação De cura De renovação E com isso Mudando a vida Do cidadão E parte da sociedade Na ocasião Foi apresentado E dado posse A diretoria Do conselho De capelania No Amazonas Quero agradecer Essa oportunidade E dizer que A importância Da capelania É de forma geral Em todas as áreas Em todos os níveis Porque nós Temos um chamado De Jesus Cristo Para levar o índice dele A todas as criaturas Em 1986 Em 1986 Que surgiu Esse projeto Onde o nosso Pastor Samuel Câmara Foi um dos mentores De nos apoiar E depois passando Que honra Que honra a Deus Que honra a Deus Honra os seus líderes Honra os seus imperados Honra os assaltados Glória a Deus Quando os recebem Esta missão De capelania Louve a Deus E exalta o Senhor De honrar a Deus Que está sem lá Honra os seus líderes Que estão no mesmo plano E honra os assaltados Da vida Que precisam de ser Exatamente contemplados Por aquilo Isso é capelania É nós darmos Nos colocarmos No lugar dos assaltados E darmos O lugar que é nosso De saúde De honra De glória Apostando e dizendo Você vai ressuscitar Jesus vai te curar Jesus vai transformar Jesus vai te tirar Dessa penitenciária Jesus vai fazer Você passar dessa escola Jesus vai fazer Você ser um bom professor Jesus vai fazer Você sair dessa Jesus vai fazer Quantos creem No poder De evangelho Que é o pastor Paulo Farias Que é o pastor Responsável Por esse curso Pela capelania Aqui no estado do Amazonas Um abraço para ele Um abraço Nosso pastor Jonatas Câmara Também que participou Como servo de Deus Para aprender mais Nossas autoridades Também participaram E muitas igrejas Participaram aí Se preparando Para pregar a palavra Ser um capelão Nas repartições públicas E também militares Aqui do nosso estado Que Deus abençoe vocês Em nome do Senhor Jesus Agora vamos viajar Com a nossa Boas Novas Uma viagem missionária Lá para Vila de Moura No município de Barcelos Onde tem o pastor Coordenador Pastor Salvador Forense Um abraço para ele Nosso pastor presidente Jonatas Câmara Uma viagem abençoada Você vai ser abençoado Através dessa viagem A nossa Boas Novas Foi lá conferir O trabalho que é realizado Naquela comunidade Confira agora Em Manaus O povo de Deus Tem se unido Na arrecadação De roupas Sapatos E mantimentos Para ajudar Os necessitados Que vivem Na capital E no interior Uma ação Que tem sido realizada Todos os anos Pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus No Amazonas Localizada Na região oeste De Manaus Em 2015 O destino Foi Vila de Moura Uma pequena comunidade Localizada No município De Barcelos Vila de Moura É pertencente Ao município De Barcelos E tem exatamente 248 anos De existência Aqui é possível Encontrar Uma escola Um posto De saúde Um correio Eletrônico Internet Aqui Não funciona Apenas os professores Têm acesso Nas escolas Telefone Para receber E fazer ligação Apenas deste orelhão Vou conversar Com a dona Cosma A dona Cosma É a senhora Que atende diariamente Os telefones Aqui o povo Liga muito Para deixar recado Liga demais Demais Eles ligam Só que a gente Vai avisar O pessoal Que estão ligando Aí eles dão Um prazo de 5 minutos E torna ligar de novo Eu já estou cansada De tanto dar recado Com a chegada Com a chegada Com a chegada dessa caravana De Manaus Vila de Moura Pôde receber Diversos serviços sociais Como corte de cabelo Aferição de pressão Teste de glicemia Venda de roupas A preços acessíveis Distribuição de cestas básicas E ainda atendimento odontológico Realizado por voluntários Que vieram de outros estados Para participar da ação Sem dúvida nenhuma É o amor de Jesus O amor de Jesus Que ele derrama Sobre nós Naturalmente Esse amor Flui Para a vida das pessoas Então E a forma de eu Amar essas pessoas É Me doando Doando Aquilo que Deus Me capacitou Então é o amor de Jesus Que fez com que eu Viesse para cá Sem dúvida nenhuma A viagem missionária Realizada pelas áreas 40 137 e 250 Da Ieadan Tem como participantes Alunos da escola de líderes E do Ibadan O que eu posso dizer É que Deus Tem nos abençoado Grandemente Nós temos saído Nós vamos sair daqui Com uma bagagem de experiência Muito grande E com a alma Muito alegre Cheia de regozinhos Diante de Deus Por servirmos As pessoas Carentes E necessitadas Tanto socialmente Como espiritualmente Mas esta ação Não se limita A apenas uma localidade Atravessando o Rio Negro Vamos encontrar Uma equipe Que estava atendendo Outra comunidade Estamos agora Partindo Uma comunidade Do Remanso Onde está acontecendo A ação também Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus No Amazonas Missionários Estão por lá Prestando serviços sociais Aquela comunidade Comunidade do Remanso Que já fica dentro Do estado de Roraima Nós estamos agora Atravessando o Rio Negro Por cerca de 30 minutos Até chegarmos A comunidade A comunidade do Remanso Está localizada No município de Roraimópolis No estado de Roraima Aqui residem Cerca de 25 famílias Que receberam bem Os atendimentos Nós começamos Pela manhã Trabalhando com evangelismo Visitamos todas as famílias Evangelizando Convidando para os eventos Da tarde Com crianças O serviço social De corte de cabelo À tarde O bazar Que é muito visitado E também Divulgando o culto à noite Que vai ser realizado Daqui a alguns minutos Mais As sete e meia Começa E assim A igreja no Amazonas Vai alcançando Comunidades ribeirinhas Através do cuidado E do amor de Deus Que viagem linda Viagem missionária Feita para a nossa Boas Novas E também pelo pastor Valdemir Nobre Que coordenou Cerca de 100 pessoas Nessa viagem Você de todo o Brasil Você fica maravilhado Com o nosso Amazonas Como é lindo o Amazonas Como é linda a Amazônia Que coisa maravilhosa E a nossa Assembleia de Deus A nossa convenção Tem espalhado aí igrejas Tem feito coisas maravilhosas Aqui no Amazonas Cada comunidade Tem uma Assembleia de Deus Um abraço A nossos irmãos Lá da Vila de Moura Que receberam com alegria A Lia O Bulba Que é o nosso negrafista E também todos os pastores E missionários Com alegria Com satisfação Deus abençoe vocês Continue assim Fazendo essa obra Maravilhosa Para o Senhor Aí no médio Rio Negro No nosso Amazonas E agora chegou a hora Mais esperada Do nosso programa Que é o momento Da palavra de Deus Deus tem reservado Um milagre Uma maravilha De bênção Para a sua vida Através dessa mensagem Pastor Jonathan Câmara Vai transmitir essa mensagem Agora para o seu coração E para a sua família Receba em nome de Jesus Hoje eu acordei Na minha cabeça Com esse texto bíblico Aqui Aí eu vim para o culto De missões Eu sempre costumo vir Para o culto de segunda-feira Preparado aqui Para poder ministrar A palavra de Deus Então raramente A gente abre mão Para um visitante E etc E hoje eu cheguei aqui E o pastor Zé Carlos Me avisou que Na escala de missões Eu queria ministrar A palavra de Deus Então eu quero Compartilhar com vocês Esse texto Que Deus falou para mim hoje Eu quero compartilhar com vocês Que está em Mateus Capítulo 20 Abra a Bíblia Por favor E mantenha aberta Em Mateus Capítulo 20 Versículos 1 Até o verso 16 Tá bom? Nós vamos meditar Aqui Já que nós estamos falando Em missões Pedir que a nossa Orquestra O nosso coral Nosso ministério Boas Novas Se prepare Para daqui um pouquinho Nós louvarmos a Deus Com o 127 Da Arpa Cristã O Senhor da Ceifa Está chamando Então mesmo sentados Como estamos Diz assim A palavra de Deus Sobre a parábola Dos trabalhadores E da vinha Veja que texto interessante Eu vou ler todo o texto Depois eu venho Versículo por versículo Aplicando a nossa vida Esse texto da palavra de Deus Tá bom? Preste bem atenção aí Porque o reino dos céus É semelhante A um homem Pai de família Que saiu de madrugada A assalariar Trabalhadores Para a sua vinha E ajustando Com os trabalhadores A um dinheiro por dia Mandou-os Para a sua vinha E saindo perto Da hora terceira Viu outros Que estavam Ociosos Na praça E disse-lhes E de vós também Para a vinha E dar-vos-ei O que for justo E eles foram E saindo outra vez Perto da hora Sexta E nona Fez o mesmo E saindo Perto da hora Undécima Encontrou Outros Que estavam Ociosos E perguntou-lhes Por que Estais Ociosos Todo dia Disseram-lhe eles Porque ninguém Quem nos assalariou Diz-lhes ele E de vós também Para a vinha E recebereis O que for justo E aproximando-se A noite Diz o senhor Da vinha Ao seu mordomo Chama os trabalhadores E paga-lhes O salário Começando Pelos derradeiros Até aos primeiros E chegando Os que tinham Ido perto Da hora Undécima Receberam Um dinheiro Cada um Vindo porém Os primeiros Cuidaram Que haviam De receber Mais Mas do mesmo Modo Receberam Um dinheiro Cada um E recebendo Murmuravam Contra o pai De família Dizendo Estes derradeiros Trabalharam Só Uma hora E tu Os igualastes Conosco Que suportamos A fadiga E a calma Do dia Mas ele O pai De família Respondendo Disse A um deles Amigo Não te faço Injustiça Não ajustaste Tu comigo Um dinheiro Toma o que é teu E retira-te Eu quero dar A este derradeiro Tanto como a ti Ou não me é lícito Fazer O que quiser Do que é meu Ou é mal Ao teu olho Porque eu sou bom Assim Vamos ler o verso 16 todos juntos Assim Os derradeiros Serão primeiros E os primeiros Derradeiros Porque muitos São chamados Mas poucos São os escolhidos Glória ao nome Do Senhor Meus irmãos A palavra de Deus Nos fala Que o reino Dos céus É semelhante Jesus compara O reino Dos céus Em vários lugares Há algo Por parábola Por exemplo Ontem eu tive Na congregação Ainda já Uma batista Nos seis anos Daquela igreja No primeiro e segundo horário Veja nós E o Senhor nos tocou De falar sobre O reino dos céus Relacionada A um semeador A uma semente Aquele homem Que saiu a semear Não é A boa semente Uma semente Caiu a margem Do caminho Aí vieram As árvores Dos céus E comeram Vieram as pessoas E pisaram Outra semente Poção da semente Caiu Numa terra Que estava cheia De pedras Aí pelo calor Daquela terra E pela dureza Daquelas pedras Ela não teve Não pôde crescer A raiz E o calor Sufocou A raiz E ela deu Um fruto Temporão Foi de repente Que deu aquele fruto E aí Ela murchou E não deu Mais fruto Aí depois A semente Que o semeador Semeou Caiu Outra semente Caiu Numa terra Que era cheia De espinhos Aí o Jesus falou Que os espinhos Significa Os cuidados Da vida A avareza Da vida As coisas Desta vida Que o ser humano Acaba colocando Em primeiro lugar No lugar de Deus No lugar de Jesus No lugar do Espírito Santo No lugar da palavra de Deus No lugar do seu próximo No lugar das pessoas Então são os cuidados Da vida Que distraem a pessoa E ali então Os espinhos Sufocam Aquela semente E ela morre De igual forma E ela Não dá Fruto Como deveria dar Mas O Senhor Ele fala Que uma parte Da semente Ela caiu Em boa terra E aquela semente Que caiu em boa terra Ela frutificou A 1 por 30 A 1 por 60 E a 1 por 100 1 significa A nossa vida Ou um dia 30 significa A semana Ou o nosso mês 60 significa O nosso ano Ou um período De meses E 100 significa A nossa vida Toda Em outras palavras Jesus Ele diz Que se o nosso coração For bom E a semente Cair na boa terra Nós vamos ser pessoas Que vamos dar fruto A vida toda Glória ao nome Do Senhor Jesus É o que diz A palavra de Deus Quantos aqui Querem ter um coração Cujo coração É uma boa terra Para a semente Da palavra Ser semeada Dê um sorriso Dê um sorriso agora Diga Meu coração É uma boa terra Não é glória a Deus Diga assim O Senhor já tirou As pedras Do meu coração Aquelas coisinhas Ruins Aqueles maus sentimentos Aquelas zangas Aquilo que não prestava E meu coração Ele é limpo A terra tarada A terra é boa Se você puder Diga também O Senhor tirou Os espinhos Da minha vida Do meu coração Eu não sou mais Uma pessoa espinhosa Aquela pessoa Craventa Espinhosa Mas O Senhor limpou A terra do meu coração É boa terra E essa terra Vai dar fruto Diga aí Para quem está Ao teu lado A terra é boa Porque Jesus limpou O meu coração E minha mente E semeou A semente da palavra E a semente Vai dar fruto Em nome de Jesus Se você puder Diga para quem está Ao teu lado Eu vou dar fruto Na minha família Eu vou dar fruto Na minha parentela Eu vou dar fruto Na minha vizinhança Eu vou dar fruto No meu trabalho Eu vou dar fruto Na minha escola Eu vou dar fruto Na minha igreja Eu vou dar fruto No meu estado Eu vou dar fruto Na minha nação Eu vou dar fruto Em outros países Porque eu sou Uma árvore frondosa Em Cristo Jesus O nosso Senhor Nós damos fruto Através da nossa fé Nós damos fruto Através da nossa oração Nós damos fruto Através de viver A palavra de Deus Nós damos fruto Através do nosso jejum Nós damos fruto Através da nossa adoração A Deus Nós damos fruto Através da nossa santidade Nós damos fruto Através do primeiro Da nossa vida Nós damos fruto Através da nossa alegria Mas nós damos fruto Através dos nossos dízimos Através das nossas ofertas Nós damos fruto Fazendo missões Nós frutificamos Em missões Orando Nós frutificamos Em missões Apoiando E nós frutificamos Em missões Indo Ou enviando As pessoas Para fazer A obra missionária Quantos querem Nesse culto De missões Receber Uma multiplicação Do espírito De semeadura De Deus Na tua vida Levante as tuas mãos Aos céus Receba Uma bênção De Deus Na tua vida Para ser um semeador E ser multiplicador Na sua vida No nome do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que Deus falou com você Através dessa mensagem Poderosa Que o nosso pastor Presidente da IADAM E SEADAM Pastor Jonatas Kama Transmitiu para você Você que está aí Nos assistindo A tua família Foi abençoada Foi alcançada O milagre de Deus Entrou na tua casa Através da nossa Boas Novas Quero agradecer Pela sua audiência Pela sua companhia Estamos chegando No final de mais um programa A Voz da Assembleia de Deus Eu tenho certeza Que Deus tem reservado Muitos milagres Para você E para a sua família Até o próximo programa Fique na paz Em nome do Senhor Jesus Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim